Olá pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Primeiro vídeo aqui direto da oficina, né? Suando igual um cavalo, véi, por quê? Porque eu tive que desligar o ventilador e aqui deve estar aqui dentro uns 38 graus, só por aí. Pessoal, outro dia eu quero mostrar pra vocês um garfo da TSW chegou pra mim, daqueles últimos modelos que a TSW tá fazendo. Eu achei interessante o acabamento, eu quero compartilhar com vocês, mas antes é o seguinte, eu sou um cara cagão pra certas coisas, certo? Eu não gosto de alguns tipos de bicho, né? E um desses tipos de bicho que eu quero dizer é esse cara aqui, ó. Escorpião, detesto, nossa, eu tenho pânico de ver essa porra. E eu chego pra trampar hoje, tá vendo ali o cavalete onde tá aquela escotezinha da minha esposa que eu tô ajeitando, colocando a suspensão dela de novo pra funcionar? Que eu chego ali, olho pro chão, o filha da puta lá do escorpião. Então, meu, estragou meu dia, entendeu? Estragou meu dia. Matei, joguei dentro da água ali e tal, troquei uma ideia com os amigos, graças a Deus nosso grupo de pedal deve ter só uns 3 engenheiros agrônomos, né? Troquei uma ideia com os caras e eles não usam tal produto, tal produto. Eu falei, quais que tem que usar? Me passaram 3, acho que foi 3 produtos, regente, ficante, sei lá, dois eu já apliquei aqui, só falta esse terceiro. O que tiver, se tiver que passar pouco, o que eu vou passar, porque eu não quero essa praga. Mas vamos lá, então. Garfo TSW, essa aqui é a versão over, né? Espiga reta, certo? O que eu gostei disso aqui, ó? Primeiro, inmetro, tá vendo? O selinho holográfico do inmetro aqui dentro, quer dizer, então, que ele tá passando por qualquer tipo de análise, o procedimento que o inmetro exige. Ele tá com os acabamentos diferenciados na parte de encaixe. Agora tem essa orelhinha aqui também pra colocar para a lama, né? Dianteiro. Porque esse garfo que eu tô vendo, ele sai muito em gravel bike e algumas road bike. Entendeu? Aqui mais um negocinho aqui. Essa peça aqui, se você observar, essa peça e essa daqui é uma só, né? Uma bela de uma só daqui. Suporte pro cabeamento aqui, pro freio, né? Essa pintura, antes não tinha, né? Ele era todo prata, mas ele aguenta com a pintura. Então, na hora que você cortar, se for uma mesa vazada igual àquela minha, não vai ficar aparecendo, né? E eu vou tirar pra vocês as medidas, pra vocês verem o tamanho dele, né? O tamanho de roda, aquele suporte e tudo mais. Que essa é uma dúvida da galera. Bom, aqui, ó, do apoio do rolamento até a extremidade dele de baixo, ele tem 46 centímetros. Falta 2 milímetros pra 46, então é uma 45,8 centímetros, né? O espaço de roda dele, ele suportaria até 30 polegadas de espaço de roda, certo? 30 polegadas e meia. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que seria o espaço interno. Então, como a gente sabe que os maiores pneus que a gente tá usando ultimamente é de 29 polegadas, então ele sobra uma polegada e meia de espaço, ok? A largura dele aqui embaixo, ele é 100 milímetros, pra eixo 100 milímetros. Em cima, ele tem 3 polegadas de largura. Então, ele tem, deixa eu falar em centímetros, né? Que é melhor. Ele tem 8 centímetros, quase 8 centímetros de largura. Então, assim, um pneu, pra vocês terem uma noção, um Icon 2.2, ele tem 54 milímetros de largura, 5.4 centímetros, né? Então, ele cabe um pneu até 2.8, digamos assim. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo não, né? Assim, passa. Leve. Peso, hein? Como é que não vai saber o peso, que eu tô sem a balança aqui. Mas, se eu não me engano, o último que eu pesei, ele tinha 800 gramas, né? Nova pintura, não tem aquele TSW prato, ele é bem discretão, ó. Certo? Bem discretão, bem discretão. Esse garfo aqui, eu vou utilizar ele num quadro 27,5. É um outro quadro, que tem a frente-over, não é o meu da Astro. E nós vamos montar um road bike, e eu vou tentar convencer minha esposa de pedalar mais, usando essa bike, certo? Se não der certo pra ela, eu vou vender a bike. Mas é isso daí, galera, que eu queria compartilhar com vocês. TSW, certo? Garfo no TSW, esse já com o selinho do Inmetro. Não sei quanto tempo faz que tem isso, mas nos outros que eu tive, nunca vi esse selo, ok? Pintura na espiga, encaixe pra lama, bem bacana, gostei muito, espero que vocês também gostem. Vou, porque eu já tô meio cabreiro, olhando pro chão aqui, pódio do escorpião. Falou, abraço!